Olá pessoal, oi gente É, vai, é um pop Olá pessoal, oi gente Estamos começando mais um Eu e Você na Cozinha Soares e companhia E hoje pessoal é uma receita maravilhosa, deliciosa, não é meu amor? Muito bom, que é a carne moída, a parmejana, certo? A gente vai fazer aqui e vocês vão ver como é que é E vamos apresentar os produtos também que vai, tá bom? Vamos lá pessoal Olha gente, a carne eu já sequei ela no fogo Por quê? Porque a gente está com o forno um pouco fraco Então a gente ficou com medo dela não secar, entendeu? Aqui a batata São meio quilo de batata, né? Meio quilo de batata, mais ou menos É, umas cinco batatas Aí vem o tempero, que é o alho socadinho Cebola quadradinho Tomate e pimentão também cortado, mais miúdo E o coentro, porque aqui tem quase só o coentro Entendeu? Vamos pôr aos poucos, porque senão depois a gente acaba não misturando direito É pessoal, vai misturando aos pouquinhos aí, ó A carne moída, a batata, entendeu? Já amassadinha Aí vai misturando aos pouquinhos, até completar, pra ficar misturado, bem misturadinho, né? Vou mais aqui, meu Se faz também com carne moída, sem ser frita, entendeu? É, fica a critério de cada um Mas aqui, como meu amor falou, o forno está ruim, então a gente também tem pressa Então a gente preferiu já deixar a carne assim, pra ficar mais rápido A moçarela e pegar um gostinho do terreno É, verdade Fica uma delícia, pessoal Nossa, você não tem ideia Gente, a receita, na verdade, é meio quilo de carne Mas como aqui em casa é bastante gente Não é bastante, bastante É bastante fome, né? Bastante fome, né? Então eu fiz com um quilo de carne moída É, e bastante gente não, mas é bastante fome Aí tem que ser um quilo e meio, porque senão não vai dar pra suprir a fome de todo mundo aqui Aqui tá o alho e já vou pôr a cebola também, tá? Ele já vai misturando É, vai misturando aí, viu, pessoal? Os ingredientes estarão na descrição do vídeo aí, pessoal Tudo certinho, anotadinho pra vocês, tá bom? Tudo aí embaixo no box de informações Misturar bem mesmo, pós-temperos, né? O alho com sal e a cebola Fica bem misturadinho Aqui tá o tomate e o pimentão O pimentão a gente tinha pouco Então vai esse daí Critério também, pessoal Vocês escolhem aí o que vocês põem na carne, entendeu? Tomate, pimentão É, põe o que vocês quiserem Deu na carne, tá? Pra vocês fazerem a receita de vocês aí Tá gostosa do jeito que for Tá vendo, pessoal? A massa fica mais ou menos assim, pessoal Ó Ó A massa fica assim, ó Tá vendo? Agora vai o coentro, tá bom? Uma quantia Aquele que gostar mais, põe mais Aquele que gostar menos, põe menos É Ó Então se quiser não colocar, não coloca, né, mozinha? Fica a critério Então se não quiser colocar, não coloca Se não quiser pôr também Fica a critério aí de vocês Só vocês escolherem O que vocês vão querer colocar Porque aqui todo mundo gosta Todo mundo adora Pessoal, que eu não sujei nem um pouquinho A mesa, que legal Quer dizer, acabei de falar e sujou É uma coisa de doido, pessoal É maluco isso aqui, viu? Acabei de falar que não sujei E derrubei aqui na mesa um pouquinho, né? Ai, ai Assim mesmo Pronto Já tá misturadinho Agora vem os temperos, né? Agora Vai A pimenta, o tempero baiano Que já dá Tem uns que gostam Outros que não gostam E um pouquinho de orégano Porque eu já pus coentro Só pra dar um gostinho Só pra dar um gostinho legalzinho, né? Nossa deliciosa parmegiana É daqui Não sei se vocês estão vendo aí Mas eu vou pôr uma ponta de óleo no fundo Dá pra ver essa Pra untar, tá? Olha, pessoal Que maravilha Meu Deus Não tá nem pronta ainda E eu já tô Salivando aqui Está aqui untada com Um pouquinho de óleo Que a minha linda esposa Pois Né? Você sabe, né? Só pra não grudar um pouco no fundo Só pra não grudar mesmo Então vamos colocar aqui As colheradas Aos pouquinhos Da massa da carne Aí, pessoal Tá vendo? Ai, senhor Eu me elogio E ao mesmo tempo Faço Coisa ruim Faço As minhas Dão As minhas cagadas Aqui Desculpa, pessoal Cagada Delisada De novo, pessoal Eita, senhor Eu ponho mais fora Do que dentro Só pra Deus Só Deus nos salvando Meu Deus Todo mal Amém? A gente tá com cuidado No nosso porno aqui, pessoal Porque ele tá com defeito Gravíssimo Ele apaga sozinho Não tá sustentando fogo mais Amém? Já tem mais de 17 anos Esse fogão Então ele fica assim Apaga sozinho Sabe? Tem certas receitas É que a gente Vai começar Deixar de fazer Porque Dá assim Apagando toda hora Pronto E agora vai o molho Tá o molho pronto Que nós compramos Aí põe o molho Bem gostoso Pessoal Até o molho É delicioso Pra combinar Molho parmegiano Só dar uma espalhada Aqui, pessoal Olha A maravilha A delícia A coisa maravilhosa Do mundo Agora vamos colocar Mais uma delícia Que é a nossa linda E deliciosa Maravilhosa Moçarela Agora vamos rápido Porque O tempo voa Isso aqui Pessoal Nossa Não quero nem falar Pra vocês Que maravilha Que isso vai ficar Não quero nem falar Nem falar Sabe? Aí Coloca mais um pouquinho Isso O restinho Do molho Do sachê Mais um pouquinho Do outro Isso aí Minha gatinha Minha lindíssima esposa Só aqui Me ajudando E agora E agora Vem A outra Delícia Maravilhosa Que é o queijo Ralado Duas delícias Quer dizer Todas são delícias Que estão aqui Mas tem duas Que é a minha preferida Que você sabe Que é Moçarela E raladinho Deliciosa Não colocando Na mesa Colocando Sempre Só no refratário Nada na mesa Pessoal A mesa Não precisa De queijo Ralado Não Tá Só o refratário Aqui Nossa Com isso Tá Ficou assim Essa delícia Essa maravilha Né Vamos levar Ao forno Por aproximadamente Quarenta Minutos Né Meia hora Quarenta Minutos Até derreter A mussarela Dá uma gratinadinha Depois a gente Volta Mostrando pra você Como ficou Uma delícia Experimentando Né Oi gente Voltamos Pra mostrar Pra você Quanto lindo Ficou Maravilhoso Parece uma lasanha Mas não é É Parece Então E agora Meu marido Meu querido Marido Se ele não Assobrar Ele vai Queimar a boca Vou tirar Pra ele Experimentar Tá bom Como sempre Vou queimar a boca Mas A delícia Vai ser Vai recompensar Meu Deus Eu não quero Nem imaginar Sentir Uma dama Do queijão Gente Deve estar Maravilhoso Mas como A gente Horda Com os olhos Primeiro Vamos Com os olhos Então Nós vamos Comer Com os dois Com os olhos Com a boca Olha só Eu vou ver um pedaço Aqui Porque ele vai Experimentar Vamos lá Pessoal Olha que maravilha Sentiu o dramão Do queijo Aí pessoal Tá sentindo A delícia Do queijo Pois é Pois é Faça Não fica tão caro Carne morida É uma carne Mais barata E é gostoso E é muito gostoso Tudo que você faz com carne morida É gostoso Então vamos lá Deixa eu ajudar Ah que linda Meu Deus É muito linda Tem um pouquinho Minha linda Não amor Não Oh Jesus Nós já vamos almoçar Quente Sim Pessoal Eu não sei como Ainda vai ter gente Que vai falar Que não vai fazer Essa maravilha Aqui Pessoal Do céu Olha Sente o dramão Do queijo Aí Sente aí Sente aí Sente aí Sente aí Meu Deus do céu Que maravilha Tá bem temperadinha Tá na medida Tem que ver Que maravilha Pessoal Meu Deus do céu Meu Deus Olha só Façam pessoal Recomendamos Pra vocês Fazerem isso Com urgência Que é muito maravilhoso No domingo No feriado É muito gostoso A família reunir E fazer um prato Que todo mundo Gosta Nossa Você não pode perder Fazer isso Não É maravilhoso Então é isso Espero que vocês Tenham gostado Dessa delícia Dessa maravilha E vocês São os novos inscritos Nosso Sejam bem vindos Obrigado a todos E até que vem Chegar aos 500 inscritos Essa é uma homenagem Aos 500 inscritos A vocês Obrigado a todos Muito importante Deixem o joinha E acionem o sininho Para cada notificação E para a página De vocês Tá bom? É isso aí pessoal Recado dado Do meu amorzinho Indo aqui Então um grande abraço A todos vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau